A atenção foi dada a partida para o nono páreo do programa. Boa largada. Vai tomando a ponta, graduado. Livrou uma cabeça de vantagem para bairro alto que avança por fora, tomou a segunda, avança e tenta e toma a primeira. Livrou cabeça de vantagem, lá por fora só de raiva, passou para terceiro, investe e tenta a segunda colocação. Entra um pela grande curva, só de raiva, tomou a ponta. Livrou meio corpo de vantagem, por dentro bairro alto, corre em segundo, avançando Viento de Ler, lá por fora tomou a terceira e tomou a segunda e avança e tenta a primeira. Assim eles passam a primeira para a segunda metade da reta oposta, só de raiva, mantendo a meio corpo de vantagem, Viento de Ler corre em segundo, bairro alto, corre em terceiro, Hero Brave. Aparece em quatro, assim vão se aproximando da reta final, contorna a curva chegada e entram pela reta final, só de raiva, mantendo a meio corpo de vantagem, por fora Viento de Ler corre em segundo, tentando descontar e bairro alto entre os dois, vai progredindo na luta pela segunda e pela primeira colocação, lá por dentro só de raiva, mantendo a pequena vantagem, avança cá por fora, o bairro alto vai tentando a ponta, livrou vantagem, meio corpo, um corpo inteiro, Viento de Ler, passou para a segunda, avançando mais desgarrado, Visible Drain vai tentando a terceira, vai tentando a segunda e trazendo com ele Hero Brave, ele luta pela segunda colocação na ponta, bairro alto, mantendo um corpo inteiro de vantagem, Hero Brave, luta aqui por fora com Visible Drain, cruza a faixa final, primeiro posto pertencendo a bairro alto, segundo, entre Visible Drain e Hero Brave.